Mestre em Educação pela UFRN, Vilma de Faria foi professora do Departamento de Educação do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Sobria neta do ex-governador Dinarte Maris entrou para a vida pública como primeira-dama do Estado, isso em 1979. Vilma Maria de Faria nasceu em Mossoró, no dia 17 de fevereiro de 1945. Conhecida como guerreira, Vilma assumiu pioneirismo feminino em cargos políticos potiguares, quando se tornou a primeira deputada federal, prefeita de Natal e também a primeira mulher a se eleger governadora do Rio Grande do Norte. Em 1985, disputou o cargo à Prefeitura de Natal, mas perdeu a eleição. Um ano depois, Vilma eleita deputada federal e se torna a primeira mulher no Estado a assumir o cargo. Em 1988, Vilma eleita prefeita de Natal, a primeira vez na história que uma mulher alcança o feito. Vilma foi ainda prefeita da capital entre 1997 e 2002, quando se licenciou para disputar o cargo ao governo do Estado. Eleita no segundo turno, ela se tornou a primeira mulher a governar o Rio Grande do Norte, fato que se repetiu em 2006, quando superou Garibaldi Alves nas eleições. Após duas tentativas frustradas de se eleger no Senado, Vilma foi eleita vereadora de Natal em 2016. Estava licenciada da Câmara desde abril, quando precisou se ausentar oficialmente para continuar tratamento contra o câncer. Além de exercer cargos públicos, Vilma era formada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi professora do Departamento de Educação da instituição. A ex-governadora deixa quatro filhos e treze netos. Porque sou a primeira mulher a ocupar, que irei ocupar o governo do Estado e sei da minha grande responsabilidade, repito, com o povo do Rio Grande do Norte.